Fala seus americanos de Araque, o assunto hoje pessoal é um pouquinho polêmico aqui no canal mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Por que é proibido, quase que proibido na realidade, customização de motos no Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora no seu Moto Diário Antes de partir pro vídeo pessoal, se você puder se inscreva como membro Moto Diário e também acesse a motolojamotodiario.com onde você pode adquirir camisas do movimento Sou Mais Custom que ajudam a fomentar o canal e garantir a manutenção dos vídeos aqui diariamente Muito obrigado Customização de motos no famigerado Brasil pessoal Talvez hoje seja um dos assuntos mais difíceis e que eu mais vou pisar em ovos pra falar aqui no canal junto com vocês Ao longo desse período aí de 3 anos que o canal existe nós já falamos aqui várias vezes de customização de motos sempre gravando motovlogs com relação a alterações que são mais comuns na moto como por exemplo alterações de guidão, alterações no escapamento alterações na cor, alterações na cor, alterações de instalação de acessórios como por exemplo, vamos dizer, faróis auxiliares então assim, são várias as prerrogativas que nós temos perante a famigerada legislação motociclística brasileira de entrar em severos apuros simplesmente por customizar a sua motocicleta o que nós faremos hoje então é o seguinte vamos falar um pouquinho de cada um desses acessórios e o que isso pode nos trazer em termos de alterações de características dos veículos e vamos tentar fazer um bem bolado dessa história toda aí beleza? alterações de guidão acho que todo mundo aqui tem intenção de trocar guidão da moto principalmente quem tem motocusto quer colocar um seca-sovaco ou quer colocar um tibá ou quer simplesmente alterar o guidão porque geralmente as motos elas vêm com guidão de fábrica que são extremamente sem personalidade eu pelo menos todas as motos que eu tive até hoje eu coloquei um seca-sovaco porque eu acho, para a minha pilotagem o seca-sovaco é um guidão maravilhoso tem pessoas que não gostam tem pessoas que gostam de outro tipo de guidão e tem pessoas que preferem manter a originalidade do veículo mas eu acho que nós por vivermos num país do tamanho do Brasil a gente tem que ter um pouquinho mais de maleabilidade nas customizações e obviamente toda justificativa da customização ela preza em torno da segurança mas vamos pensar num guidão seca-sovaco regulamentado que tem selo do Inmetro que é construído por uma empresa responsável com pessoas com corpo técnico de qualidade será que realmente esses guidãos eles não oferecem segurança? será que a legislação precisa ser tão dura quanto é? então o guidão seca-sovaco é um exemplo clássico pessoal de uma legislação rocambolesca que depende simples e puramente da interpretação do agente de trânsito porque o guidão seca-sovaco a legislação que tange o guidão seca-sovaco ela é regulamentada por uma decisão do CONTRAN 159 do ano de 2017 então é extremamente recente e ela regulamenta que o guidão pode sim ser alterado desde que ele não ultrapasse 90 centímetros de largura que seria a largura do guidão o que eu acho que é extremamente considerável mas em algum momento isso se torna extremamente rocambolesco quando uma das decisões desta resolução ela diz que o guidão ele não pode ultrapassar a altura do ombro do condutor é isso mesmo ela não pode ultrapassar a altura do ombro do condutor então a grande questão é a seguinte se as pessoas tem tamanhos diferentes uma pessoa não pode andar na moto da outra é isso? aí eu fiz uma customização na minha moto o meu guidão ele tem, sei lá ele é um guidão de 16 polegadas e a altura do meu ombro chega a 13 polegadas então eu não posso teoricamente colocar esse tipo de guidão tem que colocar um de 13, 14 polegadas e se uma pessoa vier andar na minha moto e tiver uma estatura menor do que a minha ela estará irregular com relação à legislação né? então tudo isso torna o processo extremamente rocambolesco e deixa simplesmente a pura interpretação do agente de trânsito ou do agente fiscalizador eu não estou dizendo que é culpa dos agentes fiscalizadores não é isso mas torna-se uma legislação rocambolesca ao ponto de que você perde o direito até de decisão porque você fica totalmente à mercê a interpretação de quem está fiscalizando exatamente porque a legislação não é bem escrita os pingos nos íons não são colocados né? e nós que temos as nossas motos custom muitas vezes nós passamos por pessoas que estão fora da lei os outlaw será que isso realmente é uma coisa necessária no país? eu fico assim extremamente constrangido com essa situação toda de fazer um investimento numa moto custom de fazer né? de pagar os impostos em dia de colocar as documentações das motocicletas em dia e de você ser tratado como uma pessoa que está andando fora da lei então isso aí já me tira totalmente o tesão da customização apesar de que continuo fazendo né? mas sabendo que estou correndo os riscos de ser punido aí pela legislação brasileira escapamento escapamento pessoal talvez seja um dos maiores motivos de multas no Brasil principalmente motocicletas custom né? e isso vai variar de região para região né? nós temos mais tolerância em algumas regiões do país nós temos menos tolerância em outras e isso pode mudar de acordo com o tempo mas em via de regra escape aberto escape alterado escape esportivo mesmo que regulamentado ele dá multa né? e a multa ela vai ficar simplesmente na interpretação do agente de trânsito por quê? existe uma resolução do CONAMA que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente que versa que os escapamentos de motocicletas não podem emitir mais do que 99 decibéis tá? de barulho só que muitas vezes e na grande maioria das vezes né? os agentes fiscalizadores no momento da fiscalização não tem um aparelho chamado de decibilímetro que vai medir a quantidade de decibéis então toda a tratativa com relação a emissão de barulhos daquele escape fica diretamente relacionado a né? intenção ou ao entendimento do agente de trânsito no momento da abordagem né? então a gente perde toda a razão não existe decibilímetro não existe aferição de altura e você simplesmente corre o risco de que se for né? intransigente corre o risco até de receber uma outra punição né? ou mais multas ou até mesmo ser conduzido aí até a delegacia então não tem muito o que fazer né? então isso também seria uma coisa que merecia uma regulamentação melhor ou merecia né? condições de trabalho melhor até mesmo para os agentes de trânsito que eles pudessem ter um decibilímetro pudessem fazer a aferição e pudessem tomar as decisões embasadas nas técnicas que versam né? a aferição de barulho desses dispositivos né? então tudo isso fica também a cargo da rocambolesca legislação brasileira que deixa as coisas acontecer do jeito que pode do jeito que tem jeito né? de novo o Brasil ele projeta aliás de novo o Brasil ele executa mas não projeta né? existe muita execução no Brasil sem projeto né? sem preparação sem equipamentos né? sem treinamento então tudo isso faz com que nós né? tenhamos que lidar com situações adversas o tempo todo então você que quer ter o seu escape modificado na sua motocicleta observe a sua região observe as tomadas de decisão e coloque na cabeça que um dia ele vai te incomodar de alguma forma né? tem que assumir por sua conta e risco essa é a grande realidade de nós americanos de araca que vivemos nesse país do piniquim e que temos que aceitar todas essas mazelas né? que nos são impostas diariamente com relação ao farol auxiliar pessoal a recomendação que eu dou até por entender um pouco da legislação é o seguinte se a moto tem farol auxiliar mantenha na moto se ele veio de fábrica se ela não tem farol auxiliar e você mesmo assim decidir colocar na sua moto de novo é pra sua conta e risco né? se você for parado por um agente de trânsito e ele cismar que você não deveria ter aquele farol auxiliar porque a sua moto original de fábrica não tem você com certeza absoluta vai ter problemas aí de novo com a questão de alteração de características do veículo o que pra mim na realidade é uma coisa que não faz muito sentido porque muitas vezes a pessoa instala um farol auxiliar porque ela quer melhorar a sua iluminação principalmente no período de deslocamento noturno mas também como sinalização durante o dia e isso acaba aumentando a segurança do condutor o que na realidade os agentes dizem que talvez se utilizar o tipo de lâmpada não especificado isso pode atrapalhar aquele condutor que está vindo na direção aposta tudo bem até concordo com isso mas eu acho que precisaria haver uma legislação melhor para regulamentar então a colocação a instalação dessas luzes auxiliares porque realmente muitas vezes elas fazem muita diferença principalmente para as pessoas que fazem a utilização da moto em trechos durante a noite essa é a grande realidade mas no entanto o que versa a legislação é que se o veículo não tem farol auxiliar qualquer instalação de farol auxiliar no veículo caracteriza mudança de característica e pode ocasionar multa e até mesmo apreensão do veículo é meu amigo é isso mesmo apreensão do veículo escapamento também escapamento é bem comum você ter o seu veículo apreendido eles colocam na multa descarga livre para justificar sua multa se o veículo é levado ao pátio você tem que reinstalar o escape original para poder remover esse veículo do pátio ou pelo menos para poder resgatar os documentos deste veículo com escape modificado então tudo isso nos causa bastante estranheza e tudo isso nos causa bastante incerteza do que devemos ou não fazer se podemos ou não customizar nesse país e por último nós temos a questão do capacete o capacete talvez seja o menos problemático possível porque as pessoas tem sempre uma pulga atrás da orelha que se podem usar ou não o capacete aberto com relação ao capacete fechado na realidade a regra nacional para o capacete ele é o seguinte capacete aberto e fechado é a mesma coisa não existe modificação de entendimento da legislação com relação se o capacete é aberto ou fechado a única coisa que existe é que independente de o capacete ser aberto ou fechado ele exige em todas as situações com a motocicleta em movimentação o uso de dispositivo que cubra que proteja os olhos que é chamado de viseira ou óculos estilo aviador o óculos aquele óculos que protege o rosto inteiro não pode ser nem óculos de sol e nem óculos de grau tem que ser um óculos que proteja toda a região do rosto ou até mesmo uma viseira nos capacetes abertos que tem viseira então o capacete não é um problema sério nunca foi o capacete é bem maleável desde que utilizados os acessórios de segurança para os olhos para não correr o risco de você tomar uma pedrada ou um inseto ou alguma coisa que faça você perder o controle da direção da pilotagem direção da moto e deve ser usado em todas as situações estradas e cidade tem que ter proteção nos olhos porque se você não tem aí sim você pode incorrer aí nas multas de trânsito até mesmo apreensão aí do seu veículo né então mas a grande questão pessoal que fica em torno desse processo de customização e já é uma opinião de moto diário será que é realmente vantagem customizar a moto no Brasil passar por todos esses perrengues ou será que nós deveríamos ter uma legislação mais né que onde não é nem maleável onde fossem colocados os pingos nos ias para que nós em um momento de abordagem não tenhamos dupla interpretação né se existe uma regra de escape de 99 decibéis que hajam decibilímetros né que haja instrumentalização do corpo fiscalizador para que não haja dúvida né e com certeza absoluta as pessoas principalmente que andam nas motos custom que são as mais customizáveis não iriam de forma alguma passar desobedecer o que está escrito na lei portanto a lei ela é rocambolesca ela é difícil e ela me parece que ela é feita para você fomentar uma indústria de multa e me parece que ela é feita então para facilitar né uma dupla interpretação o que acaba resultando em multas né essa é a grande realidade então nós temos como mudar essa situação né perante os órgãos de trânsito né CONTRAN DENATRANS né todos eles deveriam ter uma melhor tratativa dessas legislações para que nós não tenhamos de forma alguma duplicidade de interpretação e que a corda não arrebente para o lado do mais fraco não é verdade então é isso aí pessoal quis trazer uma compilação aqui de situações que nós podemos ter ao customizar os nossos veículos se você gostou do vídeo deixe seu like se você recebeu esse vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do youtube se inscreva no canal somos provavelmente quase 17 mil e você precisa fazer parte dessa grande família motodiário beleza se você puder acesse a motoloja motodiario.com e adquira uma camisa do movimento sou mais custom que ajuda a fomentar os vídeos aqui no canal diariamente muito obrigado e daqui a pouco eu volto valeu e aí e aí Amém.